É isso aí internauta do nosso site Web Euclides, nosso site tendo a honra e o prazer de receber esse deputado estadual estourado da nossa Bahia, Alex da Piatã. Tive um prazer e a honra de bater aqui um papo com ele, penso num cara humilde e muito gente boa. Bati um papo aqui, ele está aqui é claro em Kijing, Algodões, distrito é claro de Kijing, Algodões, aonde está presenciando um grande evento, está aqui também ao lado do grande prefeito de Ninho Gós. Alex, é realmente um momento ímpar, sensacional, está aqui no meio do povo. Com certeza, primeiro agradecer a Deus como aqui estamos fazendo, parabenizar ao Web Euclides pela grande audiência e a cobertura que vocês vêm fazendo em todo lugar e uma alegria para a gente como a gente tem acontecido sempre, todos os anos a gente não deixa de comparecer aqui a festa de São Sebastião em Algodões, de Kijing, ainda mais num momento como esse, pós-eleição e que a gente venha agradecer, agradecer ao povo pela confiança de ter votado conosco aqui, muito uma votação expressiva que nos ajudou muito nos nossos 114.778 votos, que nos reelegeu, nos reconduziu a um terceiro mandato na Assembleia, estar aqui ao lado do prefeito de Ninho, do meu colega, deputado Laerte Duvando, um amigo que nós construímos lá, Vando, seu pai, vereador Wagner, outros vereadores, o grupo político, Cacá, nosso saudoso Reinaldo, então muitos amigos e amigas, o padre Elias, um velho conhecido também nosso, para nós é uma alegria muito grande, só agradecer a Deus e a intercessão de São Sebastião. Alex, para a gente concluir, ainda tem pessoal para falar, linda, o seguinte, a gente vê que muitos deputados ganham a eleição e somem, e você fez o contrário, veio de encontro com o povo. Com certeza, eu em todas as eleições fiz questão de voltar a todos os municípios, logo após a eleição, agradecendo os votos que nós tivemos em todas as cidades, que eu fui pedir o voto, eu volto para agradecer, fiz isso em 2014, 2018, e estou fazendo em 2022, então aqui em Algodões não é diferente. Lembrar do meu amigo Zé Luiz também, que visitei há pouco, então essa presença que o próprio Ninho nos chama, nos exige, pede para que os deputados tenham presente aqui, para nós é um motivo de muita honra. É isso aí, vamos entrevistar agora aqui o prefeito Ninho. As suas considerações aqui, rapidinho. Bom, só de gratidão, gratidão, agradecer, agradecer, novamente parabenizar vocês, e agradecer o povo de Kijing, em especial o povo de Algodões, pela grande acolhida aqui. Muito obrigado, bom prazer, grande Alex aí.